O jeito já se volta de perdura E a vida volta logo pro lugar Uma palavra e uma coisa virar Seu sentimento pode libertar O tempo faz o jogo dos desejos Eu sei que você sabe esperar O dia amanhecer por entre os dedos E aí saber que sonho é bom demais Felicidade Brilhar no ar Como uma estrela Que não espalha É uma viagem Doce magia Uma luzão que a gente não escolhe Mas que espera viver um dia Felicidade Enquanto estou em sua companhia E nos seus olhos me deixo brilhar Felicidade Não deixo que ela seja fantasia Mesmo sabendo que ela não está lá Felicidade Brilhar no ar Como uma estrela Que não está lá Enquanto de fadas Conto de fadas História comum Como se fosse uma boca dada Descobrindo que é o mar azul Felicidade Felicidade Brilhar no ar Descobrindo que é o mar azul Descobrindo que é o mar azul Descobrindo que é o mar azul Faz o meu Felicidade Brilha no ar Como uma estrela Que manda instalar Contos e falas História comum Como se fosse uma gota da água Descobrindo que é o mar azul Descobrindo que é o mar azul